Como cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25-28 Domínio próprio Os muros são para a proteção de uma cidade. Sem eles, a cidade é facilmente derrubada. Um homem que não tem domínio próprio não estabelece limites para si e, sem controle das suas ações, destrói tudo o que constrói. O verdadeiro domínio próprio vem da humanidade elevada de Jesus, a qual podemos ter acesso somente pela fé. Quando Paulo foi ouvido pelo governador de Cesareia, Félix, a respeito da fé em Cristo Jesus, ele falou sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. A Bíblia relata que Félix ficou amedrontado, pois o domínio próprio foi apresentado como o item da fé. Atos 24, 24 e 25 Para confirmar a afirmação acima, o próprio Paulo revela que o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito, assim como amor, alegria e paz. Gálatas 5, 22 e 23 E Pedro também mostra que o crescimento espiritual tem por base a fé. E sobre a plataforma da fé, Deus constrói em nós a virtude, o conhecimento e o domínio próprio. A perseverança, a piedade, o amor fraternal e, por fim, o amor ágape, segundo a Pedro 1, do 5 ao 7. Deus quer trabalhar em você a fim de que seja mais útil para ele. E o domínio próprio é essencial para se alcançar a perfeição.